Doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, IBICT, Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia, com a tese MacroCruise da Informação, jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital, desde 1995 com foco no apoio da sociedade para lidar melhor com essa passagem. Cultural, resumindo riscos e entrando em oportunidades. Onde eu tenho terminado. Uma salva de palmas para o Dr. Carlos e vamos sempre. Tinha mais cinco páginas do currículo aqui, viu? Fecha a palavra. Pode ser esse? Pode ser esse. Ah, esse aí eu vou pendurando, né? Certo? Agora. Vou trocar os palcos a seu. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Bom, é... A ideia de um evento, o pessoal vem às vezes querendo pensar coisas específicas da semana que vem, mês que vem, ano que vem, talvez no próximo ano e tal. E eu vou trazer para vocês uma visão de futuro, de futuro distante. Eu tenho 21 anos de consultoria estratégia e há 10 anos que eu venho dando aula em pós-graduações, MBAs e MBAs e eu tenho tentado ajudar os meus clientes a entender esse fenômeno da revolução digital e ter uma estratégia eficaz em relação à chegada dessa revolução digital. Então, eu estruturei mais ou menos aqui o nosso papo. Eu quero falar durante, no máximo, 30 minutos e guardar 30 minutos para vocês levantarem questões. Certo? Avisar o pessoal que no final nós vamos fazer o sorteio do meu novo livro, Curadoria Digital. Não um livro, são vários livros. Então, o pessoal que quiser esperar até o final, nós vamos fazer o sorteio. Então, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte. A primeira coisa, eu estruturei da seguinte maneira o nosso bate-papo. Eu, em 2006, lancei esse livrinho aqui. 2006. Foi o primeiro livro no Brasil com o professor Marcos Cavalcante da Copa, chamado Conhecimento em Rede, pela editora Campos e Silvio Rio. Esse livro está esgotado. Ele teve como livro de referência em alguns concursos do BNDES. E a ideia desse livro, e todos os outros livros que eu tenho, vou mostrar mais dois livros para vocês, de 2006, era uma tentativa, e eu acho que todas as organizações, de alguma forma, tentam resolver o problema, que é um problema complexo, estranho, que é como a gente pode trazer a colaboração do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, todos esses modelos que a gente está vendo aí fora, que tem colaboração, que tem participação, inovação, mudança, para dentro da organização. Todas as organizações, de alguma forma, pensam que podem construir esse modelo. Em 2006, nós fizemos esse livro com uma perspectiva de ajudar as organizações nessa direção. Estamos completando dez anos, e eu vou trazer para vocês a experiência prática que eu tive há dez anos, tentando implantar o que a gente pode chamar de mais importante dessa revolução digital, que é a chegada da colaboração na sociedade de uma maneira muito intensa. Esse livro, como os outros livros, todos os meus livros só falam desse assunto. o que é a revolução digital e o que a gente pode fazer. Os livros foram evoluídos ao longo do tempo. Esse livro, também dividido em duas partes, apresenta um quadro que a gente está vivendo uma revolução digital e eu já começo a falar um pouco da chegada e a comparação da internet. Isso é uma coisa importante, que a internet não é a primeira revolução cognitiva da história. A internet, isso tem a ver com a minha tese de doutorado, que eu não tive que fazer para me aprofundar nesse assunto. Então, a internet, ela não é a primeira vez que surge uma revolução de mídia. Nós já tivemos, em termos revoluções de mídia na macrohistória, nós já tivemos a passagem dos gestos para a oralidade, depois da oralidade para a escrita manuscrita, a escrita manuscrita para a escrita impressa e da escrita impressa para as mídias de massa e das mídias de massa para o momento atual. Então, a primeira coisa que eu digo nesse livro, esse livro mais ou menos eu continuo dizendo, que a internet, ela é um fenômeno, é um fenômeno que a antropologia cognitiva, eu acabei me especializando nessa área chamada antropologia cognitiva, que é o estudo das mudanças de mídia na história. Causas, consequências e delimitação de que tipo de fenômeno é esse. Então, eu comecei a estudar todos esses períodos que antecederam e depois que aconteceram mudanças de mídia como essa. Então, os economistas estudam a recessão, inflação, o geólogo estuda terremoto, tsunamis e o pessoal de medicina estuda epidemias e nós, antropólogos cognitivos, estudando mudanças de mídia. Então, o primeiro erro estratégico que eu vou registrar isso lá já nesse livro primeiro erro estratégico que as organizações cometem é achar que a internet é algo que nunca aconteceu no mundo. A internet já aconteceu em alguns outros momentos, não com esse nome, o que a gente chama de revolução cognitiva. Então, nesse livro, eu já trago a ideia de que a gente teria que olhar um pouco para o que aconteceu em 1450, com a chegada da prensa, da chegada da escrita impressa, que modificou a sociedade completamente. Quando as pessoas querem comparar as atuais manifestações de rua, as pessoas querem comparar as manifestações de rua hoje com as manifestações da gerente ajado, fora a cola. As manifestações que estão acontecendo hoje são muito mais parecidas com as manifestações que aconteceram em 1500, 1510, com a chegada da reforma protestante, quando as pessoas saíram de um ambiente super intermediado para um ambiente hiper reintermediado, através do livro. Então, a partir daí a gente começa a ver que a sociedade moderna se estrutura a partir de 1450 quando a gente começa a ler, a escrever e massificar a escrita que já existia, mas era fechada para poucas pessoas. Então, esse livro aqui apresenta um pouco já esse conceito. E vai para uma metodologia, porque ele apresenta uma metodologia. Porque a ideia do livro é estudar, mudar a maneira de pensar para agir diferente. com a ideia de aplicação prática da ideia. Então, esse livro ele apresenta no final uma ideia que é o seguinte, a criação de laboratórios, de laboratórios dentro das organizações. Então, a ideia, a concepção desse livro era, eu vou criar dentro da organização uma área específica, uma área que o gerente acha muito legal essa ideia, um setor, qualquer setor, e vou criar dentro desse setor uma área mais colaborativa. E essa área colaborativa vai ser tão bacana, tão legal, vai funcionar tão bem, que toda a empresa vai ficar tão motivada por aquilo, que de repente a empresa toda passa a ser uma empresa colaborativa. Essa entidade que estava encarnada em 2006, já desencarnou, já saiu desse corpo que não lhe pertence. eu cheguei à conclusão e aí fui para a prática e aí comecei e essa é a maneira que eu trabalho, eu dancei o livro, debaixo do braço fui vender o livro para os meus clientes. E aí tive várias empresas tentando botar essa metodologia para funcionar. Tive aqui em São Paulo na Prodespe, tive na Dataprev, tive no curso inglês do Rio de Janeiro, tive no BRDS, tive na Petrobras, Tive na Vale do Rio Doce, tive na Natura, tive na NTT. E em 2010, quatro anos depois, eu tive que jogar a toalha e dizer não funciona. aí vocês vão me perguntar, por que que não funcionou e por que que você já não reconhece mais esse livro amarelo? Por que que você não indica mais essa metodologia? E aí tem uma metáfora muito simples que é a seguinte, eu chegava para as pessoas e dizia o seguinte, olha, eu vou aqui botar umas formigas para fazer colaboração, participação e você, Tamanduá, toma conta das formigas. E quando eu voltava no dia seguinte, eu perguntava para o Tamanduá, cadê as formigas que eu deixei aqui? Eu não sei, tinha formiga aqui? Então, alguma coisa começou a acontecer e eu comecei a perceber que os meus clientes, eu estava atrapalhando a vida dos meus clientes. Quando eu comecei a querer inventar, botar colaboração dentro da empresa. Olha só, o processo funcionava de um jeito e eu estava tentando implantar um outro modelo que estava atrapalhando, eu estava mais atrapalhando do que ajudando os meus clientes. E aí, em 2010, eu entrei numa crise profissional porque eu falei, eu vou voltar a vender disco e eu comecei a minha vida profissional vendendo disco. Vou voltar a vender disco porque eu não tenho mais o que oferecer no meu cliente. eu não sei mais o que fazer. E aí, então, eu caminhei em 2013 para o lançamento desse livro. Sete anos depois. Esse livro também, eu servia Campos e Silvia, esse livro eu já fiz sozinho, repetindo a mesma ideia, conceitos, metodologia. e então, com este livro eu tentei apresentar e tentei entender por que a colaboração dentro das empresas não funciona. e aí, eu comecei a ter que, e olha só, eu queria dizer para vocês o seguinte, essas viagens, eu vou falar algumas coisas depois e o cara vai dizer, ah, esse cara é um cara de Ajuntão, um cara da Universidade, um cara da Academia. Eu não sou um cara da Academia. Eu tenho 520 clientes desde o que você trabalhar. eu sou uma pessoa que trabalha dentro das organizações. Estes livros foram construídos em debates nas organizações. Experiência prática de uma determinada linha de raciocínio que todo mundo fala que quer votar. Colaboração das organizações. Então, em 2013, quando eu lancei esse livro, eu fiz uma descoberta. o que no primeiro momento me assustou. Eu descobri, ou pelo menos percebi, ou pelo menos defendo essa tese, a partir da experiência que eu cheguei, que eu comecei a ver que é o seguinte, o que está acontecendo na internet, olha só o que eu vou dizer para vocês, o que está acontecendo na internet, não vai entrar nas empresas tradicionais. As empresas tradicionais vão ter que mudar para entrar no que está acontecendo na internet. e aí eu comecei a perceber que existem dois modelos de administração que estão ocorrendo na sociedade hoje. E aí eu dei o nome de gestão 3.0. Esse nome é provisório, no novo livro eu já mudei essa visão. Nesse momento que eu comecei discutir isso, eu neste livro oficializo uma posição minha como consultor e digo para os meus clientes e aí eu vou defender isso aqui e vou explicar para quem não penso assim. As atuais organizações, o modelo de gestão vai acabar. mas eu vou dizer que eu não entendi vou repetir. Existe uma coisa chamada administração e existe uma outra coisa que se chama gestão. A administração sempre vai haver para organizar a sociedade. A gestão é o momento conjuntural que nós estamos vivendo que tem a ver com as mídias e com as tecnologias que nós tínhamos até o século XXI. A partir do século XXI a gestão começou a entrar em obsolescência. Aí as pessoas vão dizer aí eu tive uma clareira semana passada e aí o coordenador de um curso de gestão e de administração falou assim não, mas olha só você não pode falar que está acabando e tal. Aí eu vou dizer olha e aí você um pouco mais e menos rigoroso o cara pode dizer também mas você vai em Teresópolis por exemplo que é uma cidade lá no Rio de Janeiro ainda tem charrete tem charrete e o cara pode dizer também que tem muita gente que não ouve LP meu filho agora está morando com um amigo em um apartamento eles ouvem LP e há muito tempo que eu não estava ouvindo LP então dizer ah o LP continua continua a charrete continua continua só que eu quero dizer para vocês eu quero alertar vocês para dizer o seguinte a gestão está virando charrete a gestão está virando LP ela vai ficar na periferia produtiva então nesse livro eu decreto para mim eu tinha que dar uma explicação primeiro para mim e depois os meus clientes então como perspectiva inicial do livro digo olha nós estamos fechando o ciclo e aí eu entro na discussão e aqui a capa é das formigas depois eu não vou falar das formigas agora vou falar das formigas depois nesse novo livro e aí qual é a estratégia? o que eu comecei a sugerir para os meus clientes e aí tem a ver com uma matéria que eu lhe narrava o Business Review sobre inovação que ele sugere que toda a empresa atual tem que ter 10% de inovação disruptiva tem que ter inovação intermental 70% 20% radical e 10% disruptivo chamada porra louquíssima e aí eu comecei a tentar entender e trabalhar com isso e sugeri nesse livro a criação de laboratórios de inovação migratórios como eu estou chamando hoje na época era laboratórios de inovação colaborativos em que esses laboratórios iriam ser criados fora da organização e aí normalmente quando eu falo que vai ter que ser criado fora da organização a pergunta tradicional das pessoas é o seguinte ah você quer criar você quer criar um laboratório fora da organização para depois que as inovações começarem a acontecer nós voltamos com essas inovações para dentro da organização vamos não nós vamos criar um laboratório para começar a praticar o novo modelo de administração que está sendo praticado lá fora é por isso que a gente vai falar no Uber e aqui nesse livro nós estamos na fase dos aplicativos eu falo na época do que seria o Uber na época que é o TaxiBitch que funcionava mais ou menos dentro do mesmo modelo e eu dizia nessa época que este modelo do TaxiBitch seria o modelo que iria prevalecer entre os aplicativos depois apareceu o Uber já depois de 2013 fui para o cliente maluco que resolveu topar essa história comecei a trabalhar em criação de um laboratório na prefeitura do Rio de Janeiro na área de tecnologia na IPAM e passei 3 anos trabalhando formei capacitei 100 mais ou menos 100, 110 profissionais com as discussões a partir desse livro as pessoas participaram o presidente da empresa botou aqui uma recomendação e a gente discutiu o livro lá e começou a discutir e esse livro então a grande vantagem desse projeto já nessa nova perspectiva é que desde o primeiro dia que eu entrei para fazer o projeto com a prefeitura em nenhum momento eu tinha a ilusão de que tudo que a gente estava fazendo ia voltar para dentro da organização eu já tinha clareza que os processos da organização teriam que continuar do mesmo jeito não podem ser alterados porque eles têm uma lógica que foi estruturada para o mundo ou tecnoplaneta e o que nós estamos vendo agora com o Uber e com essas novas tecnologias e com esses novos projetos é um outro tecnoplaneta é uma outra administração da espécie é um outro modelo é uma outra lógica não é compatível uma com a outra não é que ah, porque essa aqui é melhor que a outra não é melhor é mais compatível e eu vou explicar esse conceito da compatibilidade então esse livro aqui teoricamente ele é válido do ponto de vista do ponto de vista e vocês veem que eu estou usando a palavra gestão esse ano e a gente está fazendo o lançamento esse mês e eu estou agora esse livro aqui é o livro que o pessoal da CBN chamou de livro líquido eu nasci a ideia do livro líquido que a ideia é o seguinte é o livro que eu estou fazendo eu estou produzindo eu atualizo todos os dias o livro vou mexendo a partir dessa discussão eu posso dar uma mexida no livro e eu vou e as pessoas podem comprar o livro essa tiragem aqui que vocês vão receber no sorteio está esgotada ela foi eu imaginei que ela ia durar o ano todo já esgotou então a gente está terminando essa tiragem e no mês que vem eu já estou fazendo a versão essa aqui é a versão beta e eu estou lançando a versão gama a partir do mês que vem já atualizada já melhorada já com séries de algumas mudanças pequenas mas algumas mudanças importantes do ponto de vista da consolidação dos conceitos esse livro eu já não falo de gestão e aí eu chamei esse novo modelo de administração da espécie de curadoria a curadoria é o nome que eu dei para explicar o Uber o Airbnb o Mercado Livre o Youtube o Google o Stampt Virtual os aplicativos de táxi não são modelos de gestão aquilo não é gestão aquilo não é o novo modelo de negócio o Uber se tiver 5 milhões de motoristas no Uber nós vamos ter zero gerentes vou repetir se nós tivermos 5 milhões de motoristas no Uber nós vamos ter zero 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 gerentes não há gerente dentro do Uber os gerentes estão acabando não só ah o Nepo agora está falando de engenharia Nepo 4 letras porque no Brasil tem que ter 4 letras para fazer sucesso Xuxa e o Lula é a exceção da regra então esse o esses novos modelos que estão surgindo e eu levei 10 anos estudando esse troço para poder chegar a essa conclusão então vocês podem dizer esse cara é burro pra garoto demorou 3 livros e 10 anos para chegar a essa conclusão é realmente é burrice mas eu cheguei Eu cheguei A administração da espécie Está mudando E eu vou explicar Como isso é possível acontecer E eu vou explicar de um jeito Que vocês vão concordar Que tem lógica do que eu estou falando Porque eu não vim aqui Para dizer o que o Nepô está dizendo O Nepô veio lá do Rio de Janeiro Fez doutorado Eu vou acreditar ali O que ele está dizendo Não Eu quero que vocês cheguem Na mesma lógica que eu cheguei Eu vou pedir licença para vocês Que eu vou tirar o casaco Que eu me animei Estou começando a suar Tiago, se você pudesse Ajudar para mim um pouquinho da água Então O que acontece Acontece o seguinte Como é que eu explico Nesse novo livro Eu já explicava isso No livro azul Como é que eu explico Nesse novo livro Que Obrigado Obrigado Como é que eu explico Nesse novo livro Que A gente pode O ser humano pode mudar A administração Primeiro que existe Uma coisa chamada Administração da espécie Depois que essa administração da espécie Ela é mutável E depois em sendo mutável Por que que ela muda? Quais são os motivos Que levam a gente a mudar? E o que que está acontecendo agora? Por que que a gente está mudando? Da gestão para a curadoria Vou mudar para vocês E vocês vão concordar comigo Quem sabe Quem acertar esse negócio Vai ganhar um livro Já é o primeiro sorteio Atenção É o primeiro sorteio Quem acertar esse número Já vai ganhar o primeiro livro Não vai nem precisar Passar pelo outro sorteio Mas vai ganhar o livro Quantas pessoas tinham no mundo Em mil e oitocentos? Quem chuta? Mil e oitocentos Fala Quanto? Um o que? Um milhão Já ganhou o livro Pode pegar aqui Depois ele vai Tirou o livro Uma salva de palmas Um graças a todos Valeu Então O que que acontece aí? Nós tínhamos Presta atenção galera Em mil e oitocentos O mundo O planeta O ser humano Sabe? Tinha Um bilhão de pessoas Um bilhão de pessoas Um bilhão de pessoas Com três bilhões de pratos de comida Em duzentos anos São cinco gerações Nós saímos de um bilhão E fomos para sete bilhões O que significa Vinte e um bilhões de pratos de comida Todos os dias O Brasil O Brasil Não vai ter livro também Mil novecentos Peraí que vai ter livro Agora atenção Não adianta no Google não Galera que for para o Google Não vale Tem que ser nada Quantos Quantos milhões de brasileiros Existiam em mil e novecentos? Quem chuta? Mil novecentos Foi cinquenta milhões Não Hã? Trinta e quatro Um pouquinho menos Trinta Demorou trinta Salve e palmas Ainda aí Então Trinta milhões De brasileiros Nós hoje estamos falando Em duzentos milhões Isso É o aumento de seis vezes O tamanho da população O que significa Trinta Noventa milhões De pratos de comida E hoje Duzentos São seiscentos Milhões De pratos de comida Aí eu pergunto a vocês É possível Um cara Receber seis filhos Numa casa E continuar Tudo igual Naquela casa Como se tivesse Um filho só Alguma coisa Tem que acontecer Sim ou não? Tem lógico ou não? Qualquer casa De qualquer pessoa Eu tive gente Já com sufoco Imagina seis Então Qual foi a conclusão Que eu cheguei E isso eu já apresento No livro azul O grande fenômeno O mais importante Fenômeno Que aconteceu Na sociedade Humana Nos últimos Dois séculos Foi o aumento Demográfico E aí a gente Vai começar a entrar Numa explicação Sobre o ser humano Um pouco diferente Do que a gente Está acostumado O ser humano É a única espécie Do planeta Que não tem Teto demográfico Eu vou repetir O ser humano É a única espécie Do planeta Que ele pula O teto demográfico Os leões Tem lá 50 leões Você nunca viu lá Uma manada De leão Né? Seis mil leões Ali Que os leões Eles têm uma Administração da espécie Fechada Genética Instintiva As zebras Igual Os golfinhos Iguais Então eles Têm que se limitar Ao número X De membros E a nossa espécie E a nossa espécie É uma espécie Que não faz isso Isso não é igual As outras espécies E é isso que vocês Têm que entender Para poder fazer A estratégia de futuro A nossa espécie É uma tecnoespécie A nossa espécie É a única tecnoespécie Do planeta Uma tecnoespécie Não precisa Se agarrar A limitação demográfica Por que que ela não faz isso? Por que que ela pode Aumentar o tamanho? Tem um preço Aumentar o tamanho Da população Nós ficamos Escravos Da inovação Nós somos Escravos Da inovação Os outros animais São escravos da genética E nós Escravos Da inovação Então Quando a gente vai estudar Eu falei isso no início Mudanças de mídia Na história A gente vai aprender Na história Que o ser humano Muda a mídia Para iniciar Um grande processo De mudança Da administração Da espécie A resposta Que nós estamos tendo hoje Das mudanças Que nós temos Tendo hoje O Uber O Airbnb O mercado livre É uma resposta Administrativa Mais sofisticada Para lidar Com a atual Complexidade De 7 bilhões De pessoas E é por causa disso Que a gente mata O gerente Porque a gente Reduz o custo Benefício Aumenta o custo Benefício Reduz o custo E aumenta o benefício Nesse projeto Da prefeitura Eu vou dar um exemplo Para vocês Muito prático De como nós chegamos A uma parede Que eu chamo Parede técnico-cultural Que a gente não consegue Resolver o problema Com gestão No Rio de Janeiro Nós temos E aqui em São Paulo Deve ser muito mais Nós temos 7 mil Ônibus Circulando na cidade Todos os dias Quantos fiscais? 40 Não vale a liga 40 40 fiscais Olha só Presta atenção 7 mil ônibus E 40 fiscais E se aumentar Para 400 fiscais Vai acontecer O que está acontecendo Agora No estado Não tem dinheiro Para pagar Então qual foi a solução Que nós começamos A pensar na prefeitura Usando a curadoria digital Vamos colocar celular Na mão De todos os passageiros Para avaliar No ônibus Avaliar a linha Avaliar o motorista Avaliar Se tem barata Avaliar se o banco Está quebrado Porque a gente passa A ter milhares De fiscais Aí vai dizer Não há Outra Saída Não é que Ah Ah Nepo Você está vindo aqui Então eu já sei Aí o pessoal vai dizer Ah o Nepo é aquele cara Mais um modismo Já teve reengenharia Ele também O centro azul Gestão de conhecimento Agora tem um cara Lá na fã de curadoria digital Ah esse cara É mais um cara Que está trazendo modismo Não sou um cara Que está trazendo modismo O que eu estou falando O que eu estou falando é diferente Eu estou observando a realidade Tentando interpretar a realidade Eu não sou uma empresa de consultoria Que foi para dentro de uma empresa Pensou no marketing Pensou numa metodologia E levou para as empresas Para as empresas Usarem aquela metodologia Esse é o modelo tradicional Mais sofisticada Do que a empresa Que você está trazendo Ah mas a minha empresa Está imune a isso Porque a minha empresa Trabalha de um jeito De uma forma Que nunca vai chegar A curadoria Não sei Hoje está se falando O nosso ministro O Tófilo já falou Da urbanização da política E eu também defendo isso Estou escrevendo sobre isso Estamos falando Da urbanização dos bancos Vizinho empresta dinheiro Para vizinho Usando estrelinha Para saber se o cara Vai pagar ou não E a gente começa a ver Energia As pessoas começam A trocar energia Uma com as outras E começam a poder Vender e comprar energia E carro E agora eu vim de Uber Para cá Trocando aquele magulim Que a pessoa O Poo Que vocês já chamam De várias pessoas O cara vai ter Já já põe uns três O quarto é do carro O cara já aluga O apartamento para o estranho E tudo isso está acontecendo E aí eu vou terminar Para vocês perguntarem Por quê? Como é que a gente Está fazendo isso? Nós estamos introduzindo Um canal novo Que foi a primeira fase Da internet A chegada dos canais novos A gente começou a conversar Com muita mais gente Faz papo Começa a conversar Transparência Tudo vai acontecendo Beleza Isso Chegada dos canais Novos canais Novos canais O Uber Está introduzindo O Uber NB Esse pessoal todo Da curadoria Está introduzindo Um novo código De comunicação Esse código De comunicação Que a gente está Introduzindo agora É um código De comunicação Muito inspirado Parecido com O código Das formigas E não é à toa Que a gente está Inquitando as formigas As formigas Têm uma complexidade Demográfica Parecida com São Paulo Aí a professora Que tive agora Semana passada Ela botou o dedo E falou Mas a gente Não está se desumanizando Usando Esses códigos Das formigas Eu falo Não A gente já está desumanizado Basta ir lá No metrô de São Paulo Uma vez eu fico engarrafado Aqui no metrô Meia hora ali esperando Engarrafamento de gente Nunca tinha vivido isso Então Esta é a falência Da gestão Então nós vamos Usar os rastros Para fazer Como a gente faz No Waze Que quanto mais Gente estiver usando Mais eu sei O que está acontecendo A gestão É o helicóptero Do repórter Em cima do helicóptero Isso é gestão O Waze É a curadoria Porque todo mundo Está informando Da situação É a formiga Informando para a formiga A formiga deixa um rastro Então vamos supor Que eu sou formiga Aqui está O caminho Então as formigas Estão vindo de lá Para cá E todo mundo Está indo para lá E eu sou uma formiginha Mais esperta E vem aqui E olha aqui Tem uma comida Aqui no litro ComODINHA Aí começa a comer Aí começa a comer Quando a comida A formiga descobre que aqui tem uma coisa bacana Ela vai com a pondinha dela Curtindo o caminho e aí as outras comidas vão esgotar essa comida e com as outras comidas delas vão passar para cá e dizer que acabou a comida e as outras comidas não vão mais entrar e isso Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, nós estamos vivendo uma guinada, a última vez que nós vivemos uma guinada parecida com a atual, foi há 70 mil anos, mas chegado na oralidade. A passagem da escrita manuscrita para a escrita impressa foi uma passagem radical, mas light. Não houve mudança de código, o código era parecido. Uma igreja é parecida com uma empresa, um exército é parecido com uma empresa, o rei é parecido com o presidente, o rei é parecido com o primeiro-ministro. Apesar de todo o avanço que houve na sociedade da passagem da monarquia para a república, nós não tivemos os mesmos códigos, que era o código escrito. Nós estamos introduzindo na sociedade hoje um novo código de comunicação. é um código de não comunicação oral escrito. O rastro permite que eu possa ter confiança em pessoas desconhecidas. E eu começo a fazer negócios com pessoas desconhecidas. É isso que vai matar as atuais organizações. E eu, quando comecei a colocar o laboratório e esse livro aqui, que eu já não está mais aqui, eu já dei, o livro, esse livro apresenta o resultado desse trabalho com a prefeitura nos últimos três anos, detalha mais profundamente o laboratório, detalha com mais detalhe a chegada dessa nova administração da espécie, e o novo livro, que eu já conversei com o Tiago, nós vamos fazer uma promoção de pré-lançamento para o pessoal que quiser da HDI, em que eu já estou atualizando o livro beta, que está esgotado e eu estou passando o programa. Quem quer perguntar alguma coisa? Desculpa, os livros ali, quem perguntar ganha livro. Fala! Não, sem problema. Professor, é o seguinte, a... A gente tem na natureza do celular a questão de compartilhar, né? A gente compartilha, o senhor comentou aí que, quando a gente fala de internet, isso acontecia a vida toda, aconteceu muitos séculos antes do que a gente imagina internet hoje. Então, o oito, que a gente tem é a potencialização dessa necessidade do ser humano de compartilhar, de trabalhar e a gente colaborar com os outros, né? Fazendo uma correlação com aquilo que você comentou no primeiro livro aí, né? Que a questão de colaborar dentro das empresas. É possível a gente pegar esse modelo de curadoria que a gente tem hoje, que hoje a gente está olhando para o cliente, e aplicar isso dentro das grandes organizações? É, bom, então vamos lá. Ótima pergunta. Te agradeço. Primeira coisa. A palavra colaborar tem uma falsidade aí. Colaborar, trabalhar junto. Então, na verdade, as organizações já trabalham juntos. Essa foi uma sacração. Teve até um aparelho de KBBM e ele falou isso. Isso tem tudo a ver. Nós já trabalhamos juntos. Ninguém chega no escritório e faz tudo e vai embora. Ele faz alguma coisa que alguém deixou, alguém limpou o escritório, alguém limpou o baieiro, alguém fez o cafezinho, alguém deixou o relatório para ele, alguém fez o suporte do computador, alguém... O chefe dele passou uma tarefa para ele, e eu não sei quem vai revisar o que ele acabou de fazer. Então já há uma colaboração. Já há um trabalho junto. Olha o que é interessante. Só que o trabalho junto que nós fazemos hoje, ele está estruturado dentro de um contexto tecnológico das tecnologias cognitivas que nós temos hoje. E é isso que é difícil a gente perceber. Porque a gente acha que as tecnologias são neutras. Elas não são neutras. Se eu posso... Vamos supor, eu não podia voar. Aí inventaram o avião. Agora eu sou um sábio de voador. A partir do momento que o avião chegou, eu deixei de ser um sábio, não voador. E eu passei a ser um sábio, voador. A partir do momento que eu tenho rastros, curadoria, eu começo a poder experimentar coisas como Uber, que antes eu não podia experimentar. Então, eu quero dizer o que eu quero dizer é o seguinte, é um outro tipo de colaboração. Não é que hoje não há colaboração. A colaboração de hoje é limitada pelas paredes tecnológicas que eu tenho hoje. Só que essas paredes foram alargadas. E nós somos uns peixinhos que, quando o aquário cresce, a gente continua nadando da mesma parede antiga, como se a parede continuasse. A parede não é real. Deu para entender isso? A parede que a gente trabalha na sociedade, ela não é real, ela é tecnológica. Se eu posso fazer coisas novas com as tecnologias, eu passo a ter novas possibilidades. Aí você pergunta, as atuais organizações podem usar a curadoria? Foi essa a pergunta que você fez. E eu digo para você, não. A curadoria implica necessariamente a passagem de um gerente para um curador. É uma perda de poder. Foi o que aconteceu na Idade Média, de certa forma. O rei perdeu o poder para ter república. E hoje nós vamos ter perda de poder para ter curadoria. Por isso que é tão complicado. Uma ilusão que eu tinha, e eu usava a expressão desintermediação, não é desintermediação. É reintermediação. Eu deixo de ser uma cooperativa de táxi e passo a ser um Uber. O Uber está reintermediando o transporte. E a lógica do Uber não é a lógica da cooperativa de táxi. Porque quem avalia o passageiro e quem avalia o motorista é o próprio passageiro e o próprio motorista. Eu dispenso o gerente. E na atual organização, eu não posso fazer isso. Tem uma coisa que eu vou falar, que é a seguinte, a minha previsão está em breve, no médio e longo prazo, vamos acabar com a relação patrão-empregado. Nós vamos ter a relação muito mais perto do Uber. Curador-curadorado. Vão ser milhares de prestadores de serviços sendo avaliados com estrelinhas, e você fica na plataforma se você tiver post no mínimo. A relação patrão-empregado, ela é fixa, ela atrapalha um mundo que é muito complexo. Eu não posso ter uma pessoa fixa, contratada, se essa pessoa tiver pouca estrelinha, eu tenho que mandá-la embora logo. Ela sai da plataforma. Esse é o problema, por exemplo, da fiscalização dos ônibus. Porque se eu, por exemplo, começar a dar estrelinha ruim para o motorista, esse motorista não pode voltar a dirigir. A plataforma tem que ser... A grande sacada na curadoria é que eu dou poder ao usuário, eu dou poder ao consumidor. O consumidor não quer conversar com as organizações. Isso é mentira. As organizações estão falando, ah, eu não era focada no consumidor, eu dava a facada no consumidor, mas agora eu posso ser focada no consumidor. Porque o consumidor quer conversar com as organizações. É mentira. O consumidor quer mandar as organizações. O consumidor não quer chegar para a empresa e dizer, ah, faz isso para mim, ele quer apertar o motor e dizer, eu quero que seja assim, e acabou, eu deixo meu saco. E isso é plano livre. A política vai para a curadoria. Nós vamos dar estrelinha para a política. E se o político não for eficiente, ele sai da plataforma. A educação vai ser a curadoria, preparando a garotada para trabalhar no mundo aberto. Vamos, pergunta. Obrigado, foi ótimo. Quem mais quer perguntar, fala. Microfone. Chá, vai lá. Aproveitar para agredir água. Boa noite. Boa noite. Isso me assusta um pouco. Não. Ou muito. Ou muito. Quantas gerações, ou quantos, nós já estamos em geração Z, né? Z1, Z2, Z3, para que nessa sua nova ideia de gestão não curadoria 5, as empresas serão assim? Quantas mudanças de gerações nas empresas vão ser necessárias na sua opinião? Também te agradeço. Ótima pergunta. A primeira questão é a seguinte. Eu gosto do conceito do Narsvist. Que ele diz o seguinte. O futuro não é temporal. O futuro, ele é regional. regional. Então, a curadoria já é realidade no transporte de passageiros. A curadoria já é realidade no setor de turismo. Com a MNB. A curadoria já é realidade na venda de livros usados. A curadoria já é realidade na venda de prestação de micro serviços no mercado livre. Então, já é realidade. A pergunta que você está me fazendo, na verdade, é a seguinte. Quando é que esta curadoria passará a ser hegemônica na sociedade? Digamos. Aí existem resistências tecnoculturais, existem taxistas que querem batê-las nos motoristas do Uber. Existem as leis que protegem o atual modelo. Mas, para um líder estratégico, e é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, para a vida profissional de vocês, o que eu quero chamar a atenção com essa palestra, o grande recado é o seguinte. A grande novidade do mundo hoje não é Big Data, não é internet das coisas, não é trolonó, trililí, trelelé, as coisas que as pessoas estão vendo. A grande novidade, depois de 20 anos estudando essa brincadeira, a minha conclusão, isso não é a verdade, mas é a minha conclusão, a grande novidade é a chegada de uma nova administração da espécie, que vai atuar e vai entrar em todos os setores aos pouquinhos. Então, se as empresas estão querendo fazer projetos estratégicos de médio e longo prazo, se as empresas estão querendo colaboração, se as empresas estão querendo participação, se as pessoas estão querendo conversar com seus clientes, se as empresas estão querendo fazer estratégias de médio e longo prazo, elas têm que analisar como é que o seu mercado pode ser invadido pela curadoria e a partir daí tomar uma decisão. A minha sugestão é criar um laboratório de migração. Esse laboratório de migração é um laboratório que faz monitoramento para analisar as coisas que estão acontecendo, aculturação, capacitação e no momento certo ela pode ela ser a produtora de curadoria. Ela será promoverá o seu autossuicídio planejado a partir do momento que ela perceber que estamos entrando nesse novo ciclo. Quando eu falo essas coisas as pessoas falam poxa mas é um negócio meio estranho. Eu também estranhei meu livro de 2003 quando acabei de escrever eu falei estou ficando maluco. mas o que me protegeu e sempre me protegeu foi que eu tenho centenas de alunos que eu sento para conversar e perguntam gente eu estou maluco? E a galera fala não ainda não. E eu vou conversando e vou atualizando com eles eu não fiz sozinho. E eu não fiz dentro das universidades com pessoas viajandonas eu fiz todas as minhas todos os meus cursos são com profissionais que estão dentro das organizações e a gente vai discutindo e vai amadurecendo juntos. No BNDES por exemplo o supervisor de superintendente de recursos que faz o prefácio desse livro então o superintendente de recursos e o BNDES ele me disse o seguinte falou eu acho que o que você está falando tem todo sentido nós não vamos fazer agora porque a gente não tem condições de fazer isso agora mas o caminho eu acho que é esse. Então a ideia de se criar o laboratório é preventivo para monitoramento agora na prefeitura o que o pessoal está fazendo está sendo bem legal eles criaram o laboratório o pessoal do laboratório é multidisciplinar são pessoas de todos os setores as pessoas não saíram dos seus setores para fazer o laboratório eles participam no laboratório isso tem um lado bom mas teve um erro também que eu acho que o laboratório tem que ter recurso próprio e o laboratório tem que ter pessoas específicas trabalhando mas as pessoas estão monitorando o mercado então o Uber aplicativo de táxi colab tudo o que aconteceu de novidade no Brasil passou pelo laboratório as pessoas já conheciam já sabiam já tinham analisado já tinham visto já tinha feito a análise e começaram a fazer os protótipos já vem com o tempo aí mais uma pergunta vamos lá boa noite doutor muito obrigado pela presença do congresso está fantástica a sua orientação e eu me atentei muito a uma questão que o senhor comentou nós somos escravos de inovação e quando a gente fala sobre inovação o conceito ele muda muito da forma como você percebe o que é inovar o que não é inovar então a minha pergunta é o que é inovar pro vitor e eu achei meio apocalíptico a questão da inovação na nossa dependência e se o ser humano não conseguir inovar onde a gente vai chegar já aconteceu isso já aconteceu isso todos os colapsos das civilizações todos os colapsos das civilizações aconteceram na minha opinião justamente por aumento demográfico ser a capacidade da inovação da administração da espécie então o mundo hoje é global mas aí já teve épocas que não eram global os maias tiveram suas crises desapareceram não sei lá onde o interior da África desapareceram várias civilizações desapareceram por uma incapacidade de inovar então o que eu estou chamando de inovação aplicado para essa discussão que a gente está fazendo é dizer o seguinte nesse caso eu estou falando o seguinte se a nossa espécie é abusada para crescer demograficamente ela tem que tomar consciência de que crescer demograficamente vai obrigar necessariamente a mudar a maneira que faz a administração da espécie na direção da descentralização na direção de aumentar a capacidade das pessoas poderem ajudar a esta complexidade tem uma formulazinha nesse processo que é o seguinte quanto mais complexa for a nossa espécie mais descentralizada e mais empoderamento tem que ter a ponta porque você só resolve o problema da complexidade empoderando a ponta foi o que aconteceu depois da Idade Média a República veio para empoderar os súditos que passaram a votar no que era o novo rei nos presidentes da República acabaram os nobres vieram os parlamentares então você empoderou as pessoas e elas começaram a tomar decisões e isso permitiu que a gente pudesse dar um upgrade e foi justamente a chegada da República e do capitalismo que em 1800 que termina ali a Revolução Francesa a Revolução Inglesa e a Revolução Americana em 1808 se fecha esse ciclo você tem esse pico para 7 milhões de pessoas hoje nós vamos ter que fazer essa mudança não há condição de não fazer aí você pode me perguntar falando disso por que que no século passado isso não aconteceu? não tinha tecnologia a crise estava aí ao contrário o que aconteceu no século passado foi o surgimento de movimentos centralizadores comunismo nazismo fascismo o próprio capitalismo se centralizou hoje a gente vive um capitalismo uma república centralizada por falta de capacidade de novas mídias quem derrubou a Dilma foi a curadoria digital se não tivesse curadoria digital ela não teria caído porque todos esses movimentos se organizaram sem sindicato sem partido sem prefeito sem governador na base da curadoria digital marca lá um dia mais ou menos todo mundo vai mais ou menos falar o que quiser tem mais ou menos uma opção de carro de som cada um leva sua fantasia meio bloco e foi assim que as coisas aconteceram isso é curadoria não é a curadoria igual mas já é da cultura da curadoria para fechar eu vou pegar sim alguns depoimentos soltos uma palavra só você como é seu nome? qual é a palavra que você tem do nosso encontro? uma palavra extraordinário você inovação fala inovador serviço disrupção preocupação calma fala inovação do capitalismo boa fala oportunidade fala descentralização você qualquer um bom gente agora vamos fazer o sorteio tá certo? então vou pedir para você de rosa escolher o número de 0 a 10 oito oito guardaram oito primeiro número oito você de roxo roxo não é um bilás é um roxo você vinho você é de vinho seis meia dúzia oito seis precisamos mais um número deixa eu ver aqui você qual número? você um então os números são oito seis e um é isso? então é o seguinte quem tiver o CPF o último dígito terminado em oito vai para uma fila ali que vai receber a primeira leva de livros até esgotar os oitos depois vão entrar o seis aí vai pegar o seis e depois se esgotar o seis o pessoal do mundo vai pegar o negócio e se alguém quiser ficar esperando quem não tem a oito quem não tem a seis não tem a um é só chegar com o CPF quem quiser o livro autografado eu estaria ali autografando quero agradecer a vocês a atenção muito obrigado pessoal o livro pode ser retirado de acordo com os números e aí Obrigado.